Música Olha que lindo, perfeito Música Bonita, hein? O que você vai passar na cera? Vou começar com a cera pra sentir o gosto Música Olá Chegando aqui pra dar oi pra vocês Gente, hoje eu tô Super lerda Tem dia que todo mundo acorda meio assim, né? Tem dias assim também que você acorda devagar Hoje eu acordei devagar, gente Já são Nove e dez e eu tô aqui ainda Troquei, tomei café Tô assim, numa velocidade, tem tanta coisa pra fazer Hoje e tô aqui Devagar, quase parando Vocês viram que bonito O pão de banana que meu marido fez? Ele fez na panificadora E dá super certo Quando a banana assim Já tá ficando madura demais E aqui como tá muito calor Toda hora a banana fica super madura E a gente acaba perdendo Perdendo não, porque a gente inventa coisas E esse pão de banana que ele descobriu na panificadora Fica super gostoso Ele fica bem escurinho Porque vai açúcar mascavo na receita E ficou muito bom Ele fez ontem à noite E aí dormiu dentro da panificadora E a gente comeu agora de manhã Tava maravilhoso Ah, agora eu vou levar vocês aqui pra dar um jeito na casa comigo Vou dar uma organizada Nem tá tão suja a casa Porque ontem eu já dei uma limpada caprichada Hoje eu vou lavar toalhas de banho Segue aqui comigo que hoje em dia vai ser bem legal E eu vou amar ter sua companhia por aqui Se você tá chegando por aqui agora Não esquece de se inscrever Pra continuar acompanhando os vídeos por aqui E não esquece também de deixar o like no vídeo Pra eu saber que você tá gostando desses conteúdos Pra fazer mais vídeos como esse por aqui Bora lá acompanhar esse dia comigo E aí E aí E aí E aí Essa bandeja aqui chama migalheira E ela É pra cair toda a migalha do pão aqui embaixo E depois vocês tiram Deu pra ver como é que eu fiz, né? E eu gosto muito de embalar o pão Assim com plástico filme Porque aí evita que ele perca a umidade Não senta mosca, nada E o pão não fica seco Ele dura muito mais Aí a próxima vez que a gente for cortar Eu tiro o plástico filme E depois coloco de novo E também eu acho que ele fica bonito assim Que a gente consegue ver o pão E eu acabei de ver Que o marido colocou os ovos assim na geladeira, gente Ai, eu sou virginiana Já falei pra vocês, tem pavor Que coloca as coisas assim com embalagem de papelão Com elástico E assim, em vez de implicar com a outra pessoa Isso é uma regra que eu tenho aqui pra minha casa Em vez de implicar Eu pego e eu arrumo Porque pra ele ter colocado assim Ele não se importa de estar assim Então eu vou arrumar Aí quando eu peço ele coloca do jeito certo Mas assim, ele chegou da feira Já fez a feira pra mim Comprou todas as coisas pra casa E guardou assim, então nem vou falar nada Aí o que que eu faço? Eu faço uma marquinha nesses ovos aqui Que já estavam na minha geladeira Pra eu saber quais são os anteriores E aí coloco os novos junto Esses aqui por cima E eu fui colocar minha reciclagem pra fora E esvaziei minha caixa de reciclagem Olha como ela tá de terra Porque ela fica ali no cantinho Assim no fundo da casa E tá que é pura terra Agora antes de colocar ela de volta no lugar Eu vou jogar uma aguinha E aí 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 Capa de lindar Vamos lá. 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 Vamos lá.